Houve um tempo em que o mundo era tão jovem Que o alvorecer ainda não existia E mesmo assim Havia luz Os elfos protegem as florestas Os anões, as minas Os homens, as suas plantações Mas nós, pés peludos, temos uns aos outros Estamos seguros Você já lutou por tempo demais, Galadriel Entregue a sua espada O inimigo ainda está solta E a pergunta é, onde? Agora acabou Você não viu o que eu vi Eu vi o bastante Você não viu O que eu vi A escuridão vai marchar sobre a face da terra Será o fim Não só para o nosso povo Mas para todos os povos Sinto muito Mas a hora dele chegou O passado está conosco O passado morreu Ou seguimos em frente Ou morremos com ele Isso pode ser o início de uma nova era A escuridão vai marchar sobre a face da terra O que eu vi A escuridão vai marchar sobre a face da terra E a escuridão vai marchar sobre o fim Seja com ele O que eu vi A escuridão vai marchar sobre a face da terra E a escuridão vai marchar sobre o fim Legenda por Sônia Ruberti